Vídeo 10 Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Te espilo, chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me ver passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Amor vai ter que aceitar você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não danço do salto Tô dando o meu show, faz o seu dar Me dá um papo Faço o que quiser, felicidade é meu alvo Mais alto, mais alto Joga as mãos para o alto Colorando a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro meu rível Pode aceitar, somos o brilho do mundo Com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Só te quero ver o meu dia Ah, ai, ai Ah, ai, ai Ah, ai, ai Ah, ai Ah, ai, ai Ah, ai Ah, ai E aí